Mas não fuja da pergunta não, se você não tiver, você diz, eu não tenho. Três políticos que você diz assim, esse aqui ainda consigo tirar o chapéu pra esses três. Se não tiver três, dois. Se não tiver dois, um. Tem alguém? Você tira o chapéu? Rapaz, eu não tiro não. Não tira. Hoje não. Hoje não. Hoje eu não tiro. Tá certo. Me diga uma coisa, qual foi a maior decepção que você teve na sua vida política? Não é vida pessoal, não é vida particular. Como político, algum ato, alguma coisa que você deixou de fazer? Qual foi a maior decepção sua? Rapaz, a maior decepção minha foi ser obrigado a se afastar da minha família, brigar com a minha família, eu, pra poder, pra poder, eu seguir com a minha carreira política pela frente. É, porque senão eu ia ficar vinculado a eles, subordinado a eles, pai faça isso, pai faça aquilo, pai faça aquilo. Pois é. E você queria sua independência política? Eu queria, não, eu quero. Você quer que foi, você foi o criador do... Eu quero, aí eu digo, eu não vou não, eu não dou o bem se eu não vou não. Viu? Foi isso aí. E a outra foi com o neto, politicamente, porque o neto rompeu um acordo, porque, olha, depois de dizer uma coisa, o cara tem que fazer, tem que cumprir. Eu fui casado, tudo, eu fui sacando com a mulher, botava chifre, e eu não respeitava, sabe, mas dentro da política, dentro da política, eu, quando eu digo e quando eu dizia, eu fiz tudinho e eu faço. É. Eu... Fique sabendo de tudo com José Lio Leite.